Olá, eu sou Heitor Barsalini, pesquisador da história da alimentação brasileira e tenho uma pesquisa bastante aprofundada sobre a história da alimentação caissara e como os ingredientes, a disponibilidade de ingredientes, interfiam na formação da cultura caissara. É um prazer estar aqui no Revelando de São Paulo, podendo mostrar um pouco da cultura do litoral paulista para o resto do estado de São Paulo. O café entrou na dieta do caissara. Agora, o caissara, para preparar o seu café, ele tinha, então, o café que ele plantava e aí o pó que ele preparava, mas ele não tinha o açúcar, lembrando que açúcar era muito caro e raro de se encontrar, mas ele tinha o caldo de cana desde aquela época de 200 anos antes. Então, o que ele fez para adoçar o seu café? Ele, assim como outras culturas, como a cultura caipira também desenvolveu essa maneira, essa técnica de preparo do café, ele passou a preparar o café diretamente com o caldo de cana, ao invés de esquentar a água, passar a água sobre o pó e depois adoçar, ele já esquentava o caldo de cana e esse caldo de cana fervido é que era passado sobre o pó e o café já saia adoçado. Esse é o famoso café de cana ou café de garapa. Então, nós vamos mostrar para você essa bebida, essa iguari. E aqui a gente vai colocar o pó com a dor. E o café de cana. E aí E aí E aí E aí E aí